Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Prefeitura tem até o dia 10 de dezembro para substituir os prontuários de papel pelos eletrônicos na rede municipal de saúde. O sistema virtual deve agilizar as consultas. Nas casinhas de saúde, o sistema tem sido implantado aos poucos. A gente faz o prontuário escrito ainda por segurança, faz a parte escrita e lança no sistema também. Então está meio em fase de transição. Segundo a CENSA, as 228 equipes da Estratégia de Saúde que trabalham tanto nas casinhas quanto nas UBSs já estão atuando com o prontuário eletrônico. Nas UBSs, o sistema ainda está sendo testado. O novo modelo vai substituir este aí, de papel. Assim, a ficha do paciente será virtual. Quando estiver funcionando, a pessoa só vai informar o número da carteira do SUS. A consulta já estará agendada. O Edson fez tudo isso no mesmo dia e aprovou o sistema. Ficava aquela fila de espera, muitas das vezes a questão de prontuário, procura. E no sistema não. Você chega com o cartão do SUS, você já vai diretamente para o sistema do médico. O prontuário eletrônico funciona por meio do sistema ESUIS. Com ele, o médico vai ter acesso às informações do paciente. Hoje, trabalhamos com o prontuário físico, que existem problemas. Muitas vezes o prontuário sume e não conseguimos dar continuidade ao atendimento que fizemos anteriormente ao paciente. Para nós, seria um êxito ter instalado o programa eletrônico. Assim, não vai sumir e vamos ter o acesso a toda a informação do paciente. Além de agilizar o atendimento, o sistema promete mais qualidade na gestão dos recursos da saúde. Evita que esse cidadão tenha três, quatro, cinco cadastros em unidades diferentes e possa estar pegando medicamentos ao mesmo tempo que não necessitem, uma vez que ele já pegou medicamentos em uma unidade única. O ESUIS precisa da internet para funcionar. A falta dela pode causar a queda do sistema. A gente está em parceria com a CEMEF. Vamos utilizar o seu data center, que é top, de primeira qualidade. E isso a gente está garantindo uma internet de melhor qualidade para as nossas unidades de saúde. O uso de prontuários eletrônicos é uma exigência do governo federal. Segundo a portaria do Ministério da Saúde, a prefeitura tem até o dia 10 de dezembro desse ano para adequar a rede municipal de saúde aos prontuários eletrônicos. Se isso não acontecer dentro do prazo, o município pode deixar de receber verba federal. A verba é chamada de PAB, Piso de Atenção Básica. Se todos os municípios do país se adequarem ao prontuário eletrônico, o governo federal deve repassar cerca de 10 bilhões de reais. A multa para quem for flagrado transportando crianças sem a cadeirinha vai ficar mais cara. E a fiscalização também deve ser reforçada. Modelos e preços diferentes. Cada uma é recomendada para uma faixa de idade específica. O bebê conforto para as crianças de até um ano. A cadeirinha para quem tem até quatro anos. E o assento elevado para os acima de quatro. O cliente não tem só que se preocupar com o valor. Ah, esse preço também é acessível, vou levar para mim. Não importa, eu quero um bebê conforto. Mas isso não é o suficiente, isso não é seguro. O vendedor, o cliente quando chega, por exemplo, em busca de um bebê conforto para colocar o bebê, o seu bebê. Então ele tem que ver uma marca que já tenha qualidade. As vendas costumam cair nessa época do ano e só se recuperam a partir de janeiro. Mas os lojistas esperam um comportamento diferente no comércio porque a multa para quem deixar de usar vai custar mais caro. Hoje custa 191 reais e o motorista ainda tem o carro apreendido. A partir de 1º de novembro vai aumentar para 293 reais. A infração é gravíssima e o motorista ganha sete pontos na carteira. A fiscalização vai ser mais rigorosa. Então as pessoas têm que entender que a cadeirinha salva vidas. Como o cinto de segurança salva vidas também. Nós flagramos muitas pessoas, multamos muitas pessoas. E além de multar, nós queremos educar essas pessoas. Abrir os olhos dessas pessoas que se uma cadeirinha custa caro, uma vida não tem preço. Para o Ali, usar a cadeirinha é mais que uma preocupação em não levar multa. É garantir a segurança da Alícia e do Gustavo. Elas gostam. Tudo que é novidade, elas se amarram, ficam diferenciadas, ficam mais altas, conseguem ver na janela. O intuito todo da criança é ficar vendo os movimentos das pessoas no trânsito, os carros, as motos. Então, com o assento elevado e com a cadeirinha, elas ficam na altura do nosso campo de visão. Então, fica bem mais fácil para elas ficarem tranquilas também. Os filhos já se acostumaram. Pode dormir, Alícia. A vontade, viu? A cadeirinha é segura e o irmão está de olho. Hoje, a Arena da Amazônia vai ganhar uma cor diferente. Quem conta para a gente o motivo é a repórter Sara Lencar. Sara? É isso mesmo, Priscila. A Arena da Amazônia vai ficar rosa às 7 horas da noite. A cor é especialmente por causa do outubro rosa. Estamos nos últimos dias da campanha de prevenção ao câncer de mama. Por isso, um evento foi realizado pela Cegel, aqui na Arena da Amazônia, para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção à doença. Durante toda a tarde, a programação foi extensa, com palestras sobre o câncer de mama, aferição de pressão, teste de glicemia e com muitas atividades esportivas. E a Arena Rosa também deu início à nova temporada do Vida Ativa, que é um programa que acompanha idosos aqui no estado. Nós temos mais de 2 mil idosos sendo atendidos, em 44 grupos espalhados por Manaus e pelo interior do estado do Amazonas. A ideia é ampliar cada vez mais isso, para que os nossos idosos possam dar esse exemplo aí de qualidade de vida. Eu volto com você ao estúdio. E um grupo de estudantes amazonenses vai representar o estado em uma competição nacional de robótica. O evento, além de estimular a capacidade criativa, também defende a preservação da fauna. No laboratório de robótica, os trabalhos não param. Esses meninos e meninas com idades entre 11 e 16 anos, estudantes de uma escola pública da capital, criaram três robôs que vão representar o Amazonas em uma competição nacional. A gente coloca como base a placa-mãe, que depois é programada. Ela dá o comando para os motores e sensores, que também são programados no computador. E o robô vai executar as missões sozinho. Então, no decorrer, nós vamos adaptando os motores com estrutura extra, para que eles consigam realizar as missões com sucesso. Este ano, o tema é voltado para a natureza, especificamente para a fauna. Os amazonenses vão representar o estado defendendo a preservação das abelhas, espécie ameaçada de extinção. Na competição, os robôs participam de missões de salvamento, alimentação e proteção a esses animais. O projeto também serve para fortalecer a criatividade e o raciocínio lógico. As competições estimulam os estudantes a desenvolverem conhecimentos numa fórmula que alia a brincadeira à tecnologia. Fora da sala de aula, com a criação desses robôs, disciplinas como a física, por exemplo, que é um bicho papão para muita gente, pode se tornar bem mais interessante. Tem um desenvolvimento com o exercício da robótica, com a interpretação, porque nas missões nós precisamos analisar qual é a estrutura das missões, qual é o objetivo da missão e assim montar e trabalhar um design no robô. A competição acontece no próximo mês em Brasília e a expectativa desses jovens é trazer um bom resultado para que ano que vem possam representar o Amazonas em um evento internacional. Vai dar para trazer um primeiro lugar para o Amazonas? Vai, com certeza. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Brasil.